Deixa os pilantra no fio da navalha Ô Clay na face Que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu de Tiger triunfo Passei derretendo O Gustavo que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Essa é a colhe da grow Nós sumi e bebe pelo morro em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no beat do GM pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin, safado pra mim Ela se rende quando vê o arsenal de naveira Passar cor de creme da BM na playlist Leu N, ela no banco da frente Viciado em A, E Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama Te crato bem malanda Depois que acontece a coisa saiu liso Quer mentira ou na ralé? Não vai ter no A, G Ninguém vejo feio a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Pelas ruas SP, roletando a quebrada Pensando que bagulho doido, como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai, não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Nem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate Bebê, fica à vontade Colabre o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de dez reais Com as morena radical que curtir os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar Eu vou te levar pra jantar, você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca Rebola na certa, ouvindo um asa negra Eu vou bolar mais uma flor e o gêmeo acende Quero ver que eu disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta, nós é mais pra frente Eu vou deixando um forte abraço pra gente da gente Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado num retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapar na cara desse cook que desacreditou Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Fita do neguim mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu o meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sou Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu o meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Debochando na frente da ingrata Debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Ouvir tive o troco pra sair do morro Quase ruim foi de sufoco, cê não tava lá Hoje encosta, pausa e fura o meu nego no toque Tá abismado, cê entendeu o que fez pra chegar E se perguntar do Djokovic no peito Mais um que é do que, na pista fez carvão pra ter churrasco em casa Na proporção que o mundo gira elas quer graça Se joga pros de raça, de carteira quadrada Eu vou de Nike 12 mola que é pra pisar fogo Não entendeu, eu te mostro de perto como é De moedinha e moedinha nóis contou um troco Muito sem Deus é pouco, mas nóis manteve a fé É, pra cê foda pra pegar os velhinho na pista de Mercedão Hoje nóis tá voando baixo Já é meu de lá no beat, é o isculacho Um forte e sincero abraço, tchau pros recalcados É, pra cê foda pra pegar os velhinho na pista de Mercedão Hoje nóis tá voando baixo Já é meu de lá no beat, é o isculacho Um forte e sincero abraço, tchau pros recalcados Angel, no corpo da bandida que rendeu Baby, conta quanto cê viveu Que o maloqueiro te deixou fortalecida Acende mais um do raste de inseticida Pros recalcados que só vivem pelo ódio Pros perrequeiros que detectam no pódio Todo covarde demonstra fraqueza Quase certeza Que te chateia e dizem que é fã Mesa Os pilantra não escapota Sai da minha rota Vem no papo reto que as ideias tá torna Ilumina o caminho que Deus pilota Irmão cheiroso fumando o que ela gosta Ô, cê quase para meu show Baby, deixa o maloqueiro slow Ela é pra frente, mesma linguagem Vardosa, cheirosa, hã Segue no certo pela linhagem Ô, cê quase para meu show Baby, deixa o maloqueiro slow Ela é pra frente, mesma linguagem Vardosa, cheirosa, hã Segue no certo pela linhagem Vai no menor, pequeno toque da tag Black da Norte, parte pra Leste Vamo no diru, esquece bailão, vai pro cara A cor do Mizuno é Red Combina com a Juliette Nós vivem sem tá no frete da ponte pra lá Hoje a bebezona tá como Montadona montada no motor veloz Caiu na rede, pode ir pra que eu Já pergunta qual que é o plano Pra onde nós vai Nós vivem mesmo o mérito do sonho Pode ser que amanhã eu acorde e não tem mais Ou pode ser que sim, eu só suponho A vida é muito louca e o tempo não volta atrás A tag estica, as minis tiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher A tag estica, as minis tiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher Então sai da frente pra não derrubar Andei de a pé a vela, mas hoje eu vou de jaguar As corda brilhando que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho, não é pago um bom salário Ela falou que trabalha com internet Se quer mentir pra quem, para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é o set, se pateia visitei Só que essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é, mas o cachê é caro Ontem abri meu Instagram, ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora? Já gostou, tá? Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô, pra minha parte ela já passa Vale pra me chamar nesse aqui, por favor Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Não sei que é foda pra eles aturar Enquanto playboy filha dá, oi queria tá no meu lugar Mas peraí, calma lá, não é bem assim Se fosse fácil, tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida pra Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida pra Então entra na van, fala que é fã E ela fala que é fã Subi na van Entra na van, fala que é fã Ela fala que é fã Subi na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida pra LGM, vem com o beat e te convida pra Run, run, all dealers on me Vou de Lacoste, polo branca, jacaré da França Bico fica louco, nós seguimos enchendo a pança Nós só lança tendência, o que nós vai virar moda Na mente das partes que a guerra fica mais foda Mas eu sei, man Que o que o Zé Povi desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei, man E é por isso que eu vou Lenda tipo nova Djokovic, Lacoste, bolão Precisionista Precisionista Tu vulto e vem, tu bem Fica tranquila Raca na plate de vanilha Mesa parte, não deixe faltar Amém Quantos se foi, quantos vem GM já sabe desses bico quem é quem é Que tu caminha, lady beat, dentro da suíte Cês queria que eu não tivesse chegando aqui Vou te ir no GM no beat, só me dá xilique A bebê vai pular na bala quer se divertir Vários desacreditou da caminhada Vários deu risada de nós Nem sabe como agir quando escuta minha voz Tudo é parada, jogando na cara Falando que um tapinha não dói Minha feira E eu vou, que vou cortando o vento E eu vou, cuti no meu momento Ela rebolar é o talento De Lacoste, pra cá o tormento Eu te roubo e os kit lançamento Vou te abraço e beijos eu lamento Quer saber se dinheiro tá terno? Quer fumar o verde do veneno? Eu tô de 1300 back Eu valei a boca dos lockers Eu chava e o de Juliette Eu saio tudo que cê queria ser Eu tô de 1300 back Eu valei a boca dos lockers Eu chava e o de Juliette Eu saio tudo que cê queria ser Vou de lacoste, polo branca Jacaré da França Vem com ficar louco Não sei quem mexer na poça Eu só lança até 10 O que não vai virar moda Na mente das partes Que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Povinho Desejou pra mim Era bem diferente de saco E eu sei bem Eu sei bem Um forte abraço pra todos que desacreditou Quer jogar até mandinga Quando o Bernardo a vida lança Viu a vitória Não corre nem um choro E as noites em clara De lacoste na costura Esporte americano Xabaia não lancei no corte Americana O olho azul Batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder Comenta com as amiga Que já gozou na pica de artista Basta não subir da leste Não debochadas Que o pirata Se paga muda a sua vida Eu sei que elas Querem vitória Secretive A vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Só tá no coro do Civic Ganha Lala e Louisville E continuam a sentar Tem que aprender a dividir Sei bem Mano Os que tava lá Rotei Mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Só aí Não deixei de acreditar Sei bem Mano Os que tava lá Rotei Mano Pouco estava lá Gastei umas milhas no MH Agora ele pro GM GM ou de lá Ritma batida Vou te dar um gato Pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência frequente Senta na boca Sem trocar os pente Atravo na lacote Sou o melhor cliente Comprou tudo e deixo um brinde Pra gerente Que me liga de noite Guando da carente Vou mostrar pra ela Que o da que xé puxo Chegou diferente Casida a pavrante Filha no cofre As nota de sangue Chama as piranha E abre um aré Viver em testa Mete a tropa do manté A meca cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia fora dos estados O homem é chato É enjoado A fragrância Rezala com creme importado Menos com menos é mais Mais Ande com poucos Porque nem todos são leal Os olhos de Deus somos todos iguais Muitos fazem filhos mas poucos são pais Carrego no peito Histórias reais De quem já sofreu Mas não sofre mais Olha Multor A bicatina Lanção a valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Olha Multor A bicatina Lanção a valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Mais ae, só mais eu, jacaré é o bicho Nós vai com o ouro no pescoço E nem é pra mostrar quem manda Ei, besta é você Que se apega nisso Cê tem dinheiro pra comprar Mas com nós você não anda Hoje lá deu papo Vem com as letras diferentes Maloca original Conciados conscientes Nós buscamos um cenário Que a mente não imaginava E pro terror dos inimigos A preta grande vai na frente Joelho no chão Aqui é o que pra proteção Ferro vai no pote Mas é só de segurança Pedigree de roça Rende pros pitbullzão Bagunça a mente dela É tirar doce de criança E toda dificuldade Que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado Pra dar mais valor Como diz o velho ditado Melhor pingar que cê cai Na onde tinha goteira A fonte transbordou Mas eu sei bem O que quiser por mim Desejou pra mim Any araba é diferente disso aqui Eu sei bem Eu sei bem Lay back your pretty little head 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 É o GM, no beat, emplacando mais um Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga a simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem carro a um Só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro, cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilos no bolso Tem mais quilo que eu De navão lacrado, com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado Eles não pegam Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga a simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem carro a um Só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro, cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilos no bolso Tem mais quilo que eu De navão lacrado, com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado Eles não pegam Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Láia, láia Hoje é meu chame, no barco de risada Diretamente, this much love fight Láia, láia, láia Hoje é meu chame, no bicho E pra cá, 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 no bicho Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Este é a lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol O fundo da Mercedes Eu fiz de motel Que é tão aberto e ver as estrelas do céu Não sou Papai Noel Mas se quiser te dou presente Que é Luíva e Bubu ofende Sou camisa 10 e meu gramado é do verdinho Olha essa rosinha quer brotar no meu jardim Tipo jatim, decola a pose faz fumaça Não sou Airbnb, me alugue e quer ficar pousada Fala pras amigas que eu fiz gostoso Chamo na DM quando tem de novo Solicitação que nós recusa Trombinho de rime no gole de goiabusa Vou de bens, vou de bens, vou de bens Paita já vem, de nave nas nuvens Elas que sabem como eu enriquei De gelo no sol enche pneu de trem Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Que é lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Que é lingerie na Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Trinta K na Mac, GM na Ledota Tramo no Piura, as Cavala e as Karenata Nós não vende de quilos, só vende de tonelada Rula na piscina, depois faz o Nap Le Nós a minha chuteira jogando Sonata 10 Tira o seu ponto G, deixa você molhadona Bato na sua cara, você de Guadu na cama Caramba, bitch, ama Não para, não para Terrível malvada Desce até ao chão, quica no carraba Pra rapaziada Te faço um pique, se você rebola na track Desde a longe de casa, com as puta da internet Oh, baby Oh, baby Tudo isso pro persona pra você Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Que é lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Mas que é lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Um mago de fish, outro de croco Hoje tem de monte quem já teve pouco Vem que nós recusa Vou ficar chatão no rolezinho de raia-busa De Romeu na cara, várias ladies vai notar Ah, ah, ah Fuck game Cordão, Jody, Jenner, Louise e Milton Vai tentar e não vai pegar Ah, ah, ah Arburando Mary Jane e essas baby quer me dar Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Mas que é lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Tô quinta no café de pausa Mas que é lingerie da Prada, no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Na bonde dos menor canalha Que trampa, que joga na cara Ainda por cima espanca sua conta bancada Rolê de cavalo gringo faz geral me ver Virei assunto mesmo sem passar na sua TV E o som que toca nos falantes aos maloqueiros Ela se joga firme e bate um desespero Vem de família boa, nós pobre louco e guerreiro Nem pensa em valor, quer ver gerar, ficar maneiro Pois é, hoje saquei do penteado e do jacaré Mané, quem quer chegar no meu ombro e nem passou do pé Quem é, quem falou que malandragem não exige fé Donativa pro que deve é, na cabela em cima do que é Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Quem tá nunca pede pausa Pois que é lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia que merece uma salva de palmas Quem tá nunca pede pausa Pois que é lingerie da Prada no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol E Gui em funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Só um laço pedrado E aí, T.J.G. Que é o mandrake, mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, barro pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do morro, cangaíba caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na tiradentes, na trinta e na sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí, Jardim Buriti Zona Leste e capital É minha raiz É minha raiz Fundão, Capon, Zona Sul no coração Norte, Oeste, Zaquinagem, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiro Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobrevivente, vários virocrente Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as nave linda Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida langa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas plana E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam a mama nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega ser engraçado me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer e cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat em placa no mais um O fã Diretamente é Nós cria e eles copia E aí quem funk insano? Taca mais uma nas pistas DJ GM DJ GM Olha os mena de trator, olha os mena de trator Tô querendo, tô pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Agora a fé é narrar o show Sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles têm muita iva já de mim Por não sabem nem o deles o que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nas autoras, no meu chato para de falar Manda um capa, dois, saquei a matão Crítica, viagem, vada, quebra o fã Congelado, mano, foi a misterdão Misterdão Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada Do sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci Da de fé que sempre goiou por mim E hoje, todo trajado de mag E ela é uma chave de Louisville, yeah Eu vim de um lugar que se tu ver, tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mal Vi vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uhul, hoje eu tô bem melhor Uhul, uuuh, 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 huuuh, uuuh, uuuh Olhos menor promissor, se pensou que era infrator Tá impressionada com o lipid na mão Tem que ver o que o GM lançou Pagam a visita e cancelar a prestação Passou na vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação, tipo perigo eminente É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra no mundo de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nóis tá bem mais se acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pega no recome Enquanto segue liberdades Amigos de infanço, bandidos, mulher Vê se acredita na sorte A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Essa canto de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Restante Locked É a olímpia ou raridade Dois, zero, dois, um Pega a visão Diretamente é Restante Locked GM, GM 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 É que se a pele mais Esse seu cabelo Cacheado Seus olhos vermelhos Combinam com o tom do barco Nada não tem jeito Sei que esse frio Você é a minha Deusa do verão Poderia te dar o mundo Você é fora de série Se é povinho Fica puta Sem stress Esquerda Que se pedir ela não me nega nada Ela é rainha da minha quebrada Continua pior com o sabo com a curraca Trazada de pé de louis Vem e praga Que se pedir ela não me nega nada Ela é rainha da minha quebrada Continua pior com o sabo com a curraca Toda patininha Quarta numa louca E o doze mola Deixa elegante Se falar uma foi da boca pra fora Essa mina é indóida Até quem é passante Se for fumar comigo é navante Chilipit, chitipara, tudo e cilhos grande Tá feliz e curte toda a vida sem romance E nunca precisou de um cara que te banque Se não tiver manja não deixa com quem manje Meus pensamentos é exóticos e cê vai gostar Tudo apaga tudo que no fundo Um absurdo tá perfeito a chegar Vai, vai, joga na cara do cara que desmereceu Deixa ele ver o mulher que ele perdeu Deixa ele ver o mulher que ele perdeu Vai matar e vai jogar chassado e confundível Deixa ele ver o mulher que ele perdeu Deixa ele ver o mulher que ele perdeu Ela quer viajar o mundo No meu jatinho sem barulho Ah, 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 beijando a bolsa de lixo Ela é tão quente que quer viver perto do sol Tô natural Tem bica e rolê no tapete do Aladdin, é real De Louis Viette pela e eu viajo mais dela Do que viajar pro meu show de barulho Ah, 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 jogando esse copo assado Amor Virei seu fã número um em quando Eu tento ela jogando o rumo pra ir jogando o rumo Daí passo pra ela, mas pra ela que ela vai passar Curitiba, onda do som, como se fosse as ondas do mar Vou te levar nesse carro voador Vou te fazer voar igual esse flow E ela tem o olhar que é sedutor Vou te apresentar quem eu sou Quando ela joga dança fora o meu show Na piscina, olhando pro céu vejo o tempo passar Várias mina, que encheu a memória do meu celular É o fecha, esqueça, o pai vai voar A noite promete, gêmeo e vela Brudo igual chiclete, não quer sair da garupa Toda vez que eu trombo quer grudar a minha blusa Quando ela não leva minha lupa Quando ela não leva minha lupa Regula a fita do boné Joga ele de lado, quente, destaque, jacaré Na e-book e-book pra ela fica mais black É o queixa, esqueça, o pai vai voar A noite promete, gêmeo e vai dar É o queixa, esqueça, o pai vai voar A noite promete, gêmeo e vai dar Nossa, que coisa mais linda que cheia de graça E canto maloqueiro quando ela passa E canto maloqueiro quando ela passa E quando eu te vi, tava tão linda Quase me perdi no teu sorriso covinha Se eu me perder, o ex me localiza Ela é mó viagem, linda igual a noite Fuma do meu ice, mistura com gold Fala que é miragem, o teto da clover Cereja, e quando bate a brisa, esqueça Rissa no champanhe, fala que a mãe Se mexer com ela é boqueta É anjo de abalha e uma mulher só Pensa pra um metro e sessenta Cintura fina, corpo natural Nem sabia que tu era fã Sacou do iphone da foto antiga Que tinha comigo no instante Aí roubou minha brisa, tu mexeu comigo Você não é artista, mas virei teu fã Então vamo no giro, com você eu fico E eu te prometo eu vivo até de manhã Na moral, nunca falei isso pra ninguém Mas aí, tô apaixonado com você, minha vida Se aceita assim, minha madroca Hoje ela pilota minha vela Hoje a maloqueira vive bem Teve ver o que é prestado a dar da briga Hoje paga na vista, Versace, Balmé Hoje ela pilota minha vela Hoje a maloqueira vive bem Teve ver o que é prestado a dar da briga Hoje paga na vista, Versace, Balmé Se joga pussy no couro da McLaren Silicone caro, Louisville no pé No bonde tem mais cavala que o dono da Ralph Lauren Nos que tinham um pântano cheio de jacaré No cofre um aquário Assunto das bebê é pra fazer projeto milionário Ela é comentário Põe que me conta Original e não cover Tá com fogo na flor, desenrola, dá meu toque e dá over Inteligente, passa, cena e rouba, sem revolver Cheia de marra, não é pra qualquer um Paris e Belkan, tem de Chanel, foi a flu Cheia de marra, não é pra qualquer um Paris e Belkan, tem de Chanel, foi a flu Minha garota Antes de te conhecer eu vivia sozinho por aí Com você por perto eu perdi a vontade de querer fugir Hoje eu tenho você só pra mim Sou o homem, mas sou tudo sim Eu até o mundo cito me pedir Se controlar do seu lado é difícil Vamos transar antes que o mundo acabe Até parece que tu fez feitiço Fica hipnotizado nessa obra de ar Merece ser a primeira dama Porque me tirou da vida errada Ela é extraordinária na cama Levou meu coração pra casa Tem que ver como ela dança Quando ela fica chapada Ela pode ter uma cara de santa Mas é uma verdadeira diabo Safada Que chegou invadindo os meus sonhos Fazendo parte dos meus planos Se eu for te explicar não tem como Mas sei que nada é por engano Agora me chama de amor É o amor da minha vida Me fez ser um cara melhor com as melhores Mas se eu penso na gente transando Meu corpo arrepio Geral ta ligado que o nosso caso me inspira Ela é uma partida Foi gelou no copo Foi fogo na lenha Essa tem o carbone Lá na minha favela ela é referência Sempre foi destaque Sempre foi exemplo No toque do jaguar Sem vez pra comer já De uma pé nega tá blindada Ela parou o tempo De Maryland Vejo ela passar Se te ligar ela encheu Cada unha decorou Ninguém se arrependeu Agora não sai do céu Coração teve que mudar Pra ninguém se machucar Fiz a rindo pra não sufocar Ela é de limpo mais de 80k Ela é bandida Mexe com a minha vida Toda tatuada Ela é maloca Ela toca Ela é foda E as encalcada Pira No jeito dessa bandida Ela me falou Tem um coração gelado Não queria ter namorado Vivo Muito bem solteira Já foi na moradeira E pra vida inteira Vai deixar sete metros Guardador na geladeira Sabe Que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de uma porra nenhuma Sabe Que as mina é traque Pode avisar pra todos os machos Que elas não dependem de uma porra nenhuma Não quero saber de buchicho e nem de pereco Tô focado na minha melhora e no bom sucesso Meu pessoal estruturado Isso se impressa Sempre avante Eu tá ligado Eu não caio em processo Tô de boné pra trás Picadilha a mão chave Minha dama vai no toque da minha nova nave Aquisição mais nova que vai pra minha garagem Eu vou te tratar e ela vai de óis Fazer uma embaçada no banco de trás Só de fumaça E ela me impede mais Enche-me no meu vulcato que faz demais Enche-me no meu vulcato que faz demais Não quer só Tu vai de doze mola em cima das duas rodas Ela é postura emocionado passa mal Não quer ninguém na bola Sem jogar conversa fora Só quer progresso e o manda que legal Nem quando chega nela Se pá nem vai me dar trela Mas vou na fé vai que ela gosta do pai Simples moleque favela Coração puro até já Se der moral vira sai que pá E ainda Debaixada a cara das que fala Treinada e não para pra ir atrás Que até ainda é brava na porrada Não leva desaforo pra casa mais Bandida Cresceu sozinha prendeu na raça Tô contra tô sem placa Ela é demais Deixa no vagabundo sem graça Mas pode avisa que tá no nome do pai Poxa vida você tá mais Turbinada na frente e atrás Pra onde esse avião vai é Com você vou até indo praia Sem ter peito se envolver Só cuidando com o golpe Dinhos e depois corre Pra frente tem bode Esbanjando decote Só a luz é holofote Tô no dia de sorte Tá ligeiro no bote Pegatão Ai 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 Sabe bem o que faz Ela é menina mulher Já sofreu com o mané Posiciona e vai Muita areia do pai Já deixou vários no pé Ela é louca mas tem que ser Sensualizando Sensualizando Ela é bem mais que Cardi B Passando e deixando Seu cheiro do chonchu Quer morar em Malibu Ela é surreal Mas não vale um real Proceito original Se me der liberdade Eu te ponho no nome Nós muda de cidade Eu te dou meu sobrenome Gosta do grime Seu arrolin Sentando pra mim Um minuto e mais Dessa ganja Sei que ela nem liga pra minha fama Com beat ela dança Discilando o recalque passou mal Jogou a bunda e eu falei uau E eu todo de Nike Ela de Nike Ela é tão linda Que eu pensei que ela fosse fabricada pela Nike Corpo de bar A banda dela gira mais que o volante da minha McLaren Mó vai Viagem Esse bairro Do GM Mó vai Viagem Esse bairro Do GM Sete do GM Vou de Black Charm Tudo é GM GM, GM Pânico Pânico Ali chato Prec de costume No instinto Ruga Chivas oral Ou rega Flow de M4 Acerto fatal Na lente desses boot Chega no level Depois nós discute Sem K de ice de boot Só tem cria na session Original versão Pega esse hit do GM Esse beat merece o GM Te derreteu Não me dava nada Então por que Não para de ficar encarando eu Recalcado Me vê se tremer Mais chique do que me estreme Cresce o canco Férias pra coroa Fica rindo a toa Sem sofrimento nenhum PoP Pânico Dور PoP Pânico 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 Hoje eu não maneguei no clique Chego e exala só quando eu passa Fragança do Tchum An Smie��pe Já meti mama ali olha que eu nem to indo viajar E que rolê na city a gag vem, os menino da pala se quer também Gente do GM essa menina fica louca, quer beber com a miga depois que tirar a roupa Mostra a marquinha bem debaixo do decote, uma nega na bala senão vai cair no dó Rapto final do jogo que o time entrou em clã, eles brigam em jogos de saber que eu tô jogando Em GM, ela se render, joga na frente, na cara dos maluquinhos Passe de beber, eles nem entenderam, ficando longe, distante de pequeno Eu vou de pó, logo os break, né? Me não te imagine pra deixar o preto elegante E as damas pro crime quieto, né? Sabe que é nós que toca nos alto-falantes A felina se perde, né? Se aproxima muito e tudo trocou De repente ficou no pé Prete que chave de gronco Olha só como nós tá, né? Outra picadilha Tá bem rapabilha Olha só como nós tá, né? Outra picadilha Tá bem rapabilha Olha só como nós tá, né? Outra picadilha Tá bem rapabilha Só pelo beat, ela sabe que é GMB Só pelo brilho, ela sabe que é Castiel E tudo que tá aqui, ela não dá pra mim Tá interessada na que treze o neguinho E tá tudo pescoço, o pai tá achado Cheio de louco, tô rindo prazo De me lançar de novo, bomba a cara A nossa gang no topo, bala nos arrombando Cê tá aqui, tu pode vencer Tu pode dançar, não pode ficar E eu só descansinho, fuma no dryzinho Não tô querendo dançar na frente do meu agar Cê tá aqui, tu pode vencer Tu pode dançar, não pode ficar E eu só descansinho, fuma no dryzinho Não tô querendo dançar na frente do meu agar Estilo jogador caro, é Do pano de grife que ela gosta, né? Vou para cá na lente rubi Agora cê pede pra subir Só porque eu tô rico, bem no vinho Baby, se segura Aperta o cinto que o rolê é de macan Mil e uma noite, mil e uma festa Só para o caldo ver o sol de manhã Só os faça de verdade Sei quem tá comigo, falsidade, só toma no caute Se dizia que era hard Levei pro abate, não aguentou nenhum primeiro round Só os faça de verdade Sei quem tá comigo, falsidade, só toma no caute Se dizia que era hard Levei pro abate, não aguentou nenhum primeiro round Yeah, baby Auleira Blood, barbante, pepe Brita cá no dente, eu me sinto elegante Ainda não me livrei do vazio de antes Eu não sabendo que tem um futuro brilhante No enquadro me rotulam velhante Revira a volta que parece até intrigante O dia até tarde para pau Mais uma vida salva pelo funk, ó Ouvir que o dia o sol ia brilhar pra mim Fé, quantas vezes sorri sem motivos pra sorrir Me dá muito, tô pra ninguém, geme Tô pela grande São Paulo Taca no bachanas, vê? Me dá muito, tô pra ninguém, geme? Tô pela grande São Paulo Taca no bachanas, vê? Oh, 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 oh